Capítulo VI Das penalidades e da fiscalização Artigo 14. Aos infratores das disposições deste regulamento aplicar-se-ão as seguintes penalidades. Inciso I. Multas Inciso II. Proibição de transacionar com os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal. Artigo 15. Após o último dia fixado para o pagamento, a taxa será acrescida de multa de 20% de seu valor. Artigo 16. A taxa ou a multa não recolhida até o vencimento, quando do pagamento, serão convertidas em moeda corrente pelo valor da UPDF do dia da quitação. Artigo 17. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a taxa não paga no vencimento, será acrescida de juros de mora razão de 1% ao mês, ou fração. Artigo 18. O secretário de Fazenda e Planejamento poderá conceder desconto pelo pagamento antecipado da taxa. Artigo 19. A fiscalização de taxa compete à Secretaria de Fazenda e Planejamento, observadas, no que couber, as mesmas normas estabelecidas no regulamento do imposto, sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU. Artigo 19. A fiscalização de taxa. Artigo 20. 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 A fiscalização de taxa.